O Roda de Mulheres de hoje é especial. Estamos comemorando 50 anos da TV Ceará. É tempo de reverenciar esta emissora pioneira e comprometida com a cultura, cidadania e educação. No programa de hoje, vamos viajar nas memórias e relembrar um pouco da trajetória da nossa querida TVC. Quer conhecer essa história? Entra na roda com a gente! O Roda de Mulheres de hoje é especial. E quando havia festa na capela do lugar, era a primeira a ser chamada para ir cantar. E assim vivendo, eu vi meu nome ser falado em todo canto, em todo lado, até porque nunca me viu. E hoje a minha grande alegria é cantar com cortesia no programa de mulheres aqui, viu? É isso! Já começou dando um tom aí. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Estamos começando o Roda de Mulheres especial 50 anos TVC, com essa voz maravilhosa de Lucinha Menezes. E no programa de hoje, reunimos mulheres potentes que ajudaram a construir a história dessa emissora. Estão aqui com a gente a educadora Ada Pimentel, a coordenadora da Casa da Mulher, da Ciane Barreto, a apresentadora e roteirista Vânia Chaves, e quem é essa voz? Lucinha Menezes, dando o tom aqui do nosso programa, da nossa abertura. Sejam bem-vindas, meninas. Muito bom ter vocês aqui. É um prazer grande receber vocês. A TVC, ela foi inaugurada em 7 de março de 1974 como TV educativa. Ela tinha como missão a educação. E foi pioneira no Ceará com o sistema do teleensino. E aqui, a Vânia Chaves, ela fez parte do sistema de teleeducação como autora roteirista da TV educativa. Eu queria que você trouxesse um pouco essa memória para a gente. Como foi aquele período para você? Primeiro, assim, dizer da minha alegria, de estar entre mulheres tão... Que eu admiro, que eu tenho uma admiração e um carinho enorme pela Lana, inclusive, que é uma companheira de trabalho de longos anos. Maravilhosa. Eu, na verdade, entrei na... Ela foi inaugurada em 74 e eu entrei em 78. E entrei como apresentadora. Estava tendo as seleções de apresentadoras para as aulas, para as teleaulas. Entrei como apresentadora. E estava fazendo educação na UFC e fazia filosofia também na US. Foi nesse momento que eu cheguei. E, quando eu cheguei, eu encontrei um grupo de educadores aqui e de mestres, assim, na parte de educação. Porque era o tripé. Educação era grande... Era o grande projeto, porque o Ceará não tinha no interior inteiro. Era como chefe. Era. A partir do quarto ano, até o oitavo, na época, agora são nove, não tinha... parava ali a maioria das crianças em alguns municípios ou, então, só se a família se deslocasse. E o Teleensino veio para, justamente, criou uma metodologia que pudesse levar através de um veículo de comunicação. Então, eu acho que isso é grande, assim, uma coisa fantástica você imaginar isso. É revolucionário mesmo, né? É revolucionário, sabe? Você poder utilizar uma tecnologia que se fazia, inclusive, num momento que se fazia crítica ao tecnicismo na educação, mas você usar uma televisão criando uma metodologia que se baseava em princípios de formar meninos que tinham voz. Eu me lembro muito do... da gente conversar sobre Paulo Freire, falar numa educação dialógica, em que o professor tinha voz e a criança tinha voz, em que se tinha um sistema mais horizontal do que vertical em termos de trabalho. Então, eu entrei como apresentadora muito jovem e eu falo uma coisa, poder ter grandes mestres. Então, assim, para mim, Gerardo Campos, Rita Facó, que bom que você lembrou, Rita Facó, maravilhosa. Rita Facó, sobrinha da Lireda, uma pessoa literatura, Celina Castelo, Almerinda, conversar com o professor Gildo sobre Piaget, eu adorava Piaget, e ele já era um piagetiano, fazendo trabalho em cima da teoria piagetiana, matemática. Então, assim, e aí tinha o jornalismo e tinha a parte de cultura, e aí, nesse momento, a partir daí, como apresentadora, em seguida, eu já entrei na pedagogia como assistente de realização na época. Realização é o nome mais ligado à França, depois a televisão muda mais para a influência americana, daí que vem produção em lugar de realização, como era na França. Então, assim, foi a partir daí que eu entrei como assistente de realização, e aí depois veio a parte de roteiro, trabalhei muitos anos na equipe de história, produzindo roteiros e pesquisa. Então, assim, essa é... Aí fui apresentadora, fui convidada para apresentar também jornais da casa, e, assim, num resumozinho, numa resenha, a gente aprendia tudo, arte, tecnologia, animação, pesquisa de documentários. Então, era assim, era uma coisa muito rica. Muito evervescente também, não é? E, assim, inclusive, e no jornalismo, que a Dacenela participou, você estava falando dessa questão do pioneirismo, o jornalismo também foi muito pioneiro nesse sentido, não é? Exatamente, Lana. Queria dizer, assim, da minha alegria de estar aqui com vocês, essas mulheres que são inspiradoras, cada vez que eu encontro, aprendo. E esse espaço aqui é muito interessante, eu me sinto em casa, porque foi num momento muito emblemático que nós participamos aqui diariamente do programa Espaço Aberto. Isso foi mais ou menos em 86, 87, eu estava retornando ao Banco do Estado do Ceará, que eu tinha sido demitida, hoje eu sou amnistiada política, a nível, no âmbito nacional e estadual, em função da nossa participação no movimento sindical, no movimento político e no movimento feminista, e foi na época que eu fui reintegrada ao Banco através da luta da categoria da greve geral de 85, então foi nesse período que nós fomos convidadas para participar do programa Espaço Aberto. E era muito interessante esse programa, por quê? Qual era o mote do programa? Era exatamente a discussão sobre a luta, os direitos e as conquistas, na época as conquistas bem incipientes ainda. O que é que nós tínhamos? Nós tínhamos a Delegacia de Defesa da Mulher que foi instalada em dezembro de 86 e o Conselho Cearense dos Direitos da Mulher que foi instalado em 4 de abril, não, 2 de abril de 1986 também. Então eram duas grandes conquistas na década de 80 e era um momento de efervescência, de efervescência política, de efervescência dos movimentos sindicais, dos movimentos feministas, se imbricavam, inclusive, na luta por liberdade, contra a ditadura, por democracia. Então foi um momento muito rico na nossa história e na época esse programa fez o maior sucesso aqui no Estado do Ceará. Então se criaram clubes de pessoas, de claques, que ficavam torcendo por a gente porque era o nosso antagonista. Eram dois comentaristas, era você e o Ximêndes Filho. Então a gente ficava discutindo a situação da mulher, a discussão da sociedade patriarcal, da sociedade machista e ele, de certa forma, era o nosso antagonista, que ficava defendendo o Estado do Culto, ficava defendendo a situação, o machismo e se criou uma grande discussão na cidade, no Estado inteiro. Então na minha cidade, Barbália, eu sabia, eu tinha notícia de que ali no Cariri as pessoas meio dia estavam assistindo o programa porque tratava desse tema. E tinha participação popular? que elas participavam pelo telefone. Através do telefone. Então as perguntas vinham pelo telefone. Era muito, era muito assim, a participação popular era muito intensa. Agora pensa, gente, década de 80, no meio ali, ainda estava no meio de uma ditadura. Então assim, e a TV efervescente, a TV pulsante. Exatamente. Então isso aí marcou muito, inclusive a partir daí também foi quando nós garantimos várias conquistas. Foi na época da Constituinte de 87, de 1987, em 88, se promulgou a Constituição Cidadã, em 88. Nós íamos para Brasília, chegamos em Brasília, um deputado foi debochado a gente, perguntando o que a gente estava fazendo ali, porque mulher só sabia usar batom. então nós respondemos a esse deboche, essa tentativa de humilhação, de descredibilizar o nosso movimento, e criamos o lobby do batom e escrevemos. Constituinte, para valer, tem que ter palavra de mulher. E nós garantimos mais de 90% das nossas demandas na Constituição de 88, que inclusive é a primeira no Brasil que garante direitos iguais para homens e mulheres, extingue o pátrio e o poder, coloca a educação das crianças como uma obrigação, uma responsabilidade do Estado, porque nós não nos limitamos apenas a propor questões que dizem, digam respeito diretamente aos direitos, mas nós ampliamos o nosso leque de reivindicações como a questão do SUS, a educação, a saúde, para as CRI, enfim, então foi uma grande vitória do movimento e naquela época, inclusive, nós tivemos uma cobertura muito interessante da mídia, inclusive aqui da TV, que quando a gente voltava para Brasília, a gente vinha contar o que tinha acontecido, o que a gente estava propondo, quais as comissões que a gente estava articulando, foi um momento muito efervescente e com certeza contribuiu sobremaneira para que as nossas conquistas avançassem, claro que tem que avançar muito mais, mas é um marco, é um marco que eu parabenizo, parabenizo de coração essa trajetória de 50 anos, que historicamente não é muito do ponto de vista de tempo, mas o tempo não diz tudo, significa qual é a proposta, o objetivo de determinado meio de comunicação e eu compreendo que esse aqui é um dos melhores que nós temos aqui no Estado do Estado. É uma história muito importante que é pouco conhecida e que é fundamental que as pessoas, que o público em geral conheça essa história, conheça a TVC e essa luta também abriu espaço para que nós tivéssemos também a primeira presidente da TVC, a primeira mulher presidente aqui da TVC, como foi essa experiência, professora? Primeiro, eu estou muito feliz de estar aqui, às vésperas que a TV educativa faz aniversário, completa 50 anos de uma atuação desafiadora e eu fui a primeira presidente mulher. Mas, é um lugar privilegiado onde só existiam os homens no seu comando e eu como professora, porque eu sou professora, professora primária, comecei em Sobral em 64, este ano eu faço 60 anos de vida pública na ativa e eu trabalhava numa escola multisseriada e depois me mudei para cá, para Fortaleza, em função da transferência do meu marido, que era engenheiro da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima e aqui chegando, eu fui em serviço diretora do Gene Gomes e, em seguida, fui convidada para ser diretora de uma escola, escola de primeiro grau Monsenhor Dourado, que foi inaugurada no dia 5 de março de 74 e no dia 7 de março de 74 inaugurava-se a TV Educativa. Então, eu tenho muita identidade com a TV Educativa porque eu fui usuária da TV Educativa antes de ser presidente, sei 13 anos como diretora desta escola e foi uma novidade à época, foi uma verdadeira revolução, especialmente por conta da situação sociopolítica do país à época. Todos nós estávamos silenciados, especialmente as escolas. E, de repente, você tem um projeto de educação para, inicialmente, 17 escolas, capital, em alguns municípios, onde se introduzia o tele-ensino. E esse tele-ensino que se implantava a partir do dia 7 de março de 74, ele tinha tido um período de captação, de autorização de uma TV para o Ceará, que foi o coronel Vigílio, que estava, então, o governador que solicitou, mas só foi concedida na época já do governador Plácido Castelo. E, quando o coronel César Calles assumiu a governança do Estado, ele, então, entusiasmou-se e coincidia com a época da nova lei da educação nacional, que era a 5.694,71, que dizia o seguinte, que o ensino, ao invés de ser primário, ginásio, depois clássicos, científicos, normal, os grupos escolares que existiam à época deveriam ampliar para primeiro grau de primeiro ano até o oitavo ano. Então, nós tínhamos uma imposição legal que era fazer com que os grupos escolares e as escolas reunidas as escolas unidocentes se expandissem até oitavo ano e também pela situação política no país, também existia uma necessidade governamental de se dizer qual o caminho que esse país tinha de percorrer. e aí veio a época tecnológica, no tecnicismo na educação. Então, começamos com quinto e sexto ano. Agora, para que essas aulas começassem quinto e sexto ano nessa expansão ajudada pela TV educativa, por que isso? porque nós não tínhamos professores habilitados para lecionarem no sexto ano, no sétimo, no oitavo. E também se rompia com a barreira que existia entre o primário e o ginásio, que era a época do exame de admissão. Então, primeiro, se rompia essa barreira, se estendia o tempo escolar, a seriação, mas faltavam professores e especialmente no interior e na área rural, porque geralmente os grandes municípios que tinham melhor qualificação, tinham professores mais habilitados, mais qualificados. Então, eu tenho essa identidade. Primeiro, porque eu fui diretora de uma escola, foi usuária da TV educativa e eu conheci a TV educativa nas suas entranhas, no trabalho cotidiano do ensino-aprendizagem. Depois, nós tínhamos um sistema de supervisão muito afetivo, uma supervisão que vivia em sala de aula. A forma de avaliar também era muito diferenciada e o aluno era diferenciado. Por quê? Porque ele aprendeu a falar. Inicialmente, tinha aquela novelinha que podia ser em forma de poema, de texto, de novela, de tudo e que ele, depois de passar, os alunos eram provocados, estimulados a falar sobre a sua percepção das coisas. Ele tinha a noção da totalidade e depois ia refinando para já o outro módulo seguinte, a Vânia sabe bem, ele, então, o aprofundamento de determinada área do conhecimento. o que é de segunda a sexta, se tinha comunicação e expressão, o termo não era língua portuguesa, era comunicação e expressão e matemática. E nos dias ímpares, era ciências sociais, ciências sociais, que eram chamadas estudos sociais e também ciências da natureza. Ao sábado, tinha a questão da educação física, tinha outras matérias de aprofundamento. Era um sistema que fazia o aluno pensar, ele tinha autocrítica, era diferente do sistema que apenas recebe aquilo ali, recebe a educação como aquilo sendo uma verdade e sem questionar. Esse sistema foi fácil ser implementado de forma nenhuma, porque o novo sempre causa um impacto muito forte. é uma pessoa que tem sido entrevistada no momento em que muitas dissertações de mestrado, doutorado, artigos sobre a TV educativa, e isso deixou a memória nas nossas universidades. Ela, Climene, Meda, então, muitos profissionais da casa, eles trabalharam no seu início, iniciar, segundo o padre Sadoc, repetindo, o Aristóteles diz que iniciar é a metade do trabalho, elas iniciaram o trabalho, se envolveram e tinha o setor de produção e tinha o setor de emissão, porque os profissionais das áreas de português, de matemática, de tudo, elaboravam os textos e entregavam para os comunicadores. e os comunicadores, então, que eram profissionais da TV, eles emitiam os módulos, etc. Material didático, preciso, supervisão, então, era uma coisa diferente. Tinha todo acompanhamento. Todo acompanhamento, mas também houve muitas lutas ideológicas. A gente vai saber mais dessas lutas, professora, mas no próximo bloco a gente volta já já. Sim. Música Estamos de volta com o Roda de Mulheres Especial 50 Anos TVC. E vamos iniciar este bloco com o depoimento da Célia Gurgel. Ela foi uma das primeiras apresentadoras do Teleensino e está no lugar de fato. Música Eu tive muito prazer em participar da TV Educativa logo no início em que ela foi criada. Houve a criação em 74, mas as aulas foram ao ar em 1975. E eu estava lá. e a TV Educativa era um sistema de teleeducação. As aulas eram ao vivo, em preto e branco. Uma coisa interessante que aconteceu foi que eu não tinha a intenção de ser apresentadora das aulas. Eu tinha vontade de ser, trabalhar na parte de laboratório, com fotografia. Mas na época, o professor Gerardo Campos, que era o diretor pedagógico, ele me estimulou a participar de uma seleção para ser apresentadora dos módulos, de módulos, na ocasião, módulos de estudos sociais, porque ele dizia que eu, como mocinha, não ficava bem em trabalhar junto com muitos homens dentro de um laboratório, fazendo revelação do filme, etc. E eu me submeti ao teste para apresentar as aulas de estudos sociais. e fiquei trabalhando na TV educativa como apresentadora de módulos de estudos sociais de 1975 até 1977, quando também passei a ser professora roteirista nas aulas de práticas integradas do LAR. Eu fiquei na TV até 1982. É isso. Obrigada, Celinha, maravilhosa. Muito bem. Agora sim, eu não sei se vocês perceberam, mas chamou a atenção na fala da Célia um trecho que ela diz que ela gostaria de ser fotógrafa, que ela queria ser fotógrafa, mas foi estimulada a não fazer a fotografia porque era um ambiente onde só tinha homens e não era bom que ela estivesse ali. Eu acho que essa fala ela coloca muito o lugar da mulher. Diz muito sobre o lugar da mulher nesse período. E eu vou querer provocar vocês exatamente nesse sentido. A Daciane, que foi comentarista no meio de um fogo cruzado ali, num programa jornalístico onde ela tinha que se posicionar, se colocar. não é fácil a gente, enquanto mulher, ocupar espaços. Mesmo nós somos mais da metade da população e mais da metade do eleitorado, mas nossa participação política nas esferas de decisão que deu 12%. Tem muita, mais da metade dos municípios, as câmaras municipais não possuem representação de mulheres, mais da metade do Brasil. Então, a nossa participação até então nas universidades, hoje você tem um grande avanço, mas até bem pouco tempo, alguns cursos, no caso, engenharia, engenharia mecânica, você via a participação das mulheres de uma forma muito pequena. quer que você via maior participação nas profissões que dizem respeito ao cuidado. Então, realmente, você ocupar espaço na sociedade patriarcal, na sociedade machista, não é fácil, principalmente porque o mundo do trabalho foi estruturado para os homens, a política foi estruturada para os homens, para o gênero masculino. enfim, todas as esferas de poder, de participação, de decisão, foi realmente esculpido e construído para os homens, ou seja, a liderança pública, a participação pública para a mulher, para nós mulheres, foi destinado ao espaço doméstico, o espaço da casa. Então, sempre que a gente galga, a gente sobe algum degrau na sociedade, principalmente você está como presidente na época da TV, da TV educativa na época, então, realmente, você teve que travar aquela luta para se impor, para se fazer respeitada, porque até hoje, no mundo corporativo, quando se vê uma mulher no poder, as decisões sempre encontram uma forma depreciativa para justificar aquele espaço que ela conquistou, ou diz que é porque namora com fulano, com quem está no poder, enfim, então, nossas habilidades, nossas capacidades de inteligência sempre foram colocadas numa situação de submissão e de inferioridade. Então, você ocupar esse espaço é com muita luta, não é fácil. Não é fácil porque não existe ainda uma infraestrutura capaz de dar resposta a nós, a nós mulheres. Muita gente fala o seguinte, olha, mulher não gosta de política, porque é que não tem uma mulher aqui, uma vereadora, uma deputada, uma senadora, porque não tem mais mulheres. Por quê? Nós temos a tripla jornada de trabalho. Nós trabalhamos fora de casa, dentro de casa que, infelizmente, ainda não é reconhecido como trabalho produtivo, remunerado, infelizmente, nós trabalhamos 20 horas a mais semanalmente do que o homem e ainda temos, quando a gente é mãe, ainda temos que arcar com cuidado dos filhos. então, que horas nós vamos participar? Que horas? Qual o tempo que nos é permitido participar do sindicato, das lutas, dos partidos políticos, das agremiações de trabalhadoras e trabalhadores, enfim, então, ainda falta uma estrutura que permita que a gente, de fato, primeiro, as tarefas domésticas serem divididas, serem divididas com o companheiro. depois, quanto às creches ainda no Brasil, é uma triste realidade e as creches não dizem respeito apenas a nós mulheres, diz respeito à construção de creches, diz respeito a toda a sociedade brasileira, que é a forma de que a criança está cuidada, a criança está desenvolvendo uma convivência coletiva. as creches também contribuem para que, de fato, você possa, tanto o homem como a mulher, possa, de fato, sair do seu trabalho e ter uma atividade no espaço. As lavanderias mecanizadas, as lavanderias mecanizadas, hoje, você encontra lavanderias coletivas, mas no sabão e na água. Então, restaurantes coletivos de preço acessível, tudo isso faz parte de uma construção da sociedade que nós temos que cobrar, nós temos que cobrar dessa sociedade do Estado brasileiro, salário igual para trabalho igual, agora o presidente Lula, ele sancionou a lei para que as empresas realmente cumpram o que já existe, que é exatamente trabalho igual para salário igual, nós mulheres trabalhamos no mesmo horário que os homens, a mesma responsabilidade, mas nós ganhamos 20% a menos. Olha, impressionante que essa ainda é uma luta nossa, não é? Imagina, naquele período. Eu queria retomar um pouco a fala da Célia, da Célia, Célia amiga, não é? Essa questão que ela colocou da fotografia, da Céline, da... A gente tinha telecine e foi uma coisa interessante aqui na estruturação da equipe, da ATVC, porque ela copiou muito o modelo da parte de profissionais na área de tecnologia que vinham dos diários associados. Então, tinham profissionais de telecine, eram homens mesmo, então, telecine, uma parte da arte, você tinha... Mas teve uma coisa interessante nesse início dessa experiência, porque, como ela tinha esse tripé da arte, a gente teve a oportunidade de ter na equipe, a gente teve Grícia Rodrigues, a gente teve Grícia Salles, nós tivemos Célia Celinha, que era da arte. Então, você entrava na arte, você encontrava um grupo de homens, mas você tinha uma mulher negra incrivelmente talentosa, ela era uma engenheira clínica, na verdade, e ela veio trabalhar na arte e era muito respeitada. Então, assim, você tinha... São exceções, não é? A gente percebe que são exceções, mas eu digo assim, não era usual, mas dentro de uma televisão, naquele momento, onde era predominante nas televisões repórteres homens, apresentadores de jornais homens, e já começava, você já tinha na Globo jovens chegando também, Glória Maria, Sandra Pinto, na época, no início, a TV dava essa abertura. Ela estava chegando com um grupo de apresentadoras numa empresa tecnológica com uma função social de educação. Sim, sim. Aí a gente, a maioria dos orientadores de aprendizagem, claro que a profissão professora é uma profissão historicamente da mulher, então, se tinha realmente a Ada muito feliz em colocar, a gente tinha muitas orientadoras de aprendizagem. lembro que a Monsenhor Dourado era uma referência de escola, inclusive, eu me lembro, eu fazia uma reportagem lá, porque foi o primeiro núcleo de atendimento a crianças especiais, foi todo montado para crianças incluídas com os pedagógicas, com os pedagógicos, com os surdos mudos. Com os surdos mudos, então, tinha todo o equipamento. Mais de 100 alunos. Foi incrível aquilo, assim. Então, e na época, a Virginia Borba Chega propõe, estava passando na Globo TV Mulher. TV Mulher. TV Mulher. E ela fez, ela propôs esse programa e eu era repórter do programa. E eu tive a oportunidade de fazer reportagem de rua que eu fiquei, assim, muito tempo com esse gostinho de ser repórter. Até hoje, eu acho reportagem de rua e muito legal. Estigante. Estigante, porque, assim, uma coisa eu estar aqui entrevistada, maravilhosa, muita mediação, inclusive, em formações, de gestão. A gente usou a televisão para mediar a formação de professores, de gestores, de secretários, escolares, de merenda escolar, discutir financiamento da educação, porque, como chegou a LDB, como chegou o financiamento da educação, chegou o Fundeb, como é que você ia formar esse sistema inteiro e a gente ter uma televisão que estava aberta, inclusive, para fazer esse processo todinho? E eu era mediadora. Eu lembro de um programa que a gente estava falando de financiamento da educação, que eu era a apresentadora, era a mulher e todos os outros eram homens. E eu lembro que nesse dia eu estava tão assim dura para eu conseguir que eles falassem, sabe? Eu lembro que o professor Maurício, que hoje está no MEC, na segunda secretaria do MEC, e eu me lembro assim, o assunto já era meio duro e a gente estava ali passando. E os telefones, porque naquele momento a televisão estava no Roda Viva, abrindo essa coisa da televisão interativa. da medida como a TVC foi trazendo como a TVE, a TV educativa, foi integrando essa abertura da televisão, como ela trouxe os artistas. Então, a gente teve a oportunidade de ter mulheres aqui que vinham do teatro também trabalhando nas aulas integradas, como a professora Ada falou, eram situações cotidianas em que os conteúdos das aulas, a lista do supermercado para a criança, a matemática, a história, a ciência, era mostrado no cotidiano de uma maneira informal e depois aquilo ali estava lá na aula de ciência, estava lá na aula de matemática. Então, esse encontro e também essa questão de ser dialógica, mais do que dialética, as crianças se eram levadas a fazer suas sínteses, mas isso da criança poder conversar uma com a outra e esse orientador de aprendizagem mediar e eles terem um material didático que era... Adequado. Adequado. Para aquela linguagem televisiva. Muito bem, muito coloquial, mas, ao mesmo tempo, sempre perdeu o rigor da ciência. Então, assim, era um material extremamente rico e a televisão... Ela quebrou muitos paradigmas. Quebrou paradigmas. Porque foi um programa de TV Mulher com a gente discutindo. Já, Métodos Contra, Seve Tivis, eu me lembro na Praça José de Alencar. Aí eu cheguei e a gente tinha que abordar as pessoas que estavam ali. Aí eu cheguei para uma senhora que estava com uma barraquinha e tal, eu falei assim, qual é o método que você usa para não ter filhos? Porque eu estava falando com pessoas populares, pessoas da população mesmo. Aí ela olhou para mim, você não tem o que fazer, não? Eu queria exatamente pegar o teu gancho com relação ao que você colocou de realmente nessa questão da educação. Na educação, significa o quê? Uma profissão ainda de cuidados, como a enfermeira. Então, É de conhecimento também. De conhecimento, eu estou falando de como é considerado, infelizmente, até porque os salários, inclusive, vêm de acordo com essa concepção. A questão das enfermeiras, das professoras, então, que deveriam, inclusive, ter salários que ser bem muito mais remunerados, porque está criando o ser humano de amanhã, está cuidando da vida daquelas pessoas. Grandes paradoxos. Mas só porque fica identificado com a mulher, então, realmente é subaproveitado, é sub... O salário realmente vem... Mas porque essa era uma realidade. Eu estou colocando não como um algo que foi específico da TV naquela época. Na década de 70, 80, onde as dificuldades, inclusive, para a exceção nossa, eram muito mais complicadas, porque a falta de liberdade não permitia, você não tinha movimento de mulheres organizado, você não tinha movimento sindical organizado, os partidos políticos de esquerda eram clandestinos, Então, naquela época, para você desenvolver, o que a gente dava, o que foi desenvolvido na época, era uma situação... É isso que eu quero abordar. O quanto foi importante, porque foi no clima, numa situação hostil. Nós tivemos o sopro, que a professora também está querendo complementar aqui, nós tivemos o sopro da eleição da Maria Luísa. Sim, aí saiu 89. Eu estava no Paulo Sarazate, e eu lembro que foi, ela venceu o coronel Adalto, né? Então, aqui, eu acho que algumas convergências ali, Par de Andrade, né? Algumas convergências, que eram apoiadas pelo coronel Adalto, né? Então, assim, naquele momento ali, esse sopro de mulheres, aí você via Rosa da Fonseca se despontando de novo no movimento dos professores. Então, assim... Aliás, a Rosa da Fonseca era orientadora de aprendizagem. Era orientadora de aprendizagem. Mas frequentou muito pouca sala de aula. A militância dela todinha. Você ia falar. A militância dela todinha. Foi muito nos movimentos sociais. Mas quando você falava aí sobre o retorno, a necessidade de que a... de despertar a escola para falar, né? Muitos elementos que hoje são muito referenciados, como trabalhar em equipe. Na década de 70, a televisão educativa do Estado do Ceará já levava para a sala de aula, né? Esse trabalho de equipe. E também os clubes. Dia de sábado, eles criavam os clubes de cinema, clube do esporte, clube de leitura, tudo. E eles trabalhavam a escola, os finais de semana, eram os finais de semana vivos. Tudo isso provocado pela sistemática de trabalho, pela metodologia do trabalho, pela estimulação do sistema educativo do teleensino. Gente, é muita memória, né? É muita história, é muita memória. A gente vai continuar com essas memórias. Temos mais Lucinha no próximo bloco. A gente volta já, já. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 de vocês, mulheres, na vida. Vocês foram pessoas que estruturaram isso. E eu sofri na pele os preconceitos. Porque eu sempre fui exagerada, porque eu sempre usei muito roupa diferente, porque eu cantava toda arrumada, cheia de enfeite. Eu acho lindo hoje as meninas fazendo isso. Porque eu fazia e o pessoal mangava de mim. O que o nome é legal é mangá, né? O nome é mangá. Então, eu me sinto maravilhosamente bem pensando, puxa, essa menina nem sabe que eu, quando enfeitei minha cabeça, mangá de mim aqui. E ela está enfeitando e está todo mundo achando lindo. O que as bruxas eram queimadas antigamente, ajudaram a gente hoje. E salve as bruxas maravilhosas. Muito obrigada. Que bom que somos bruxas, né? Graças a Deus. Graças a Deus a elas que tenham um paraíso tranquilo, porque elas fizeram demais pela gente. Essas mulheres maravilhosas foram queimadas, maltratadas, surradas, porque são mulheres maravilhosas. Mas são mulheres como você? Eu me coloco também porque sou contemporânea, eu participei dessa história também. Como nós. Então, assim, abrimos portas para essas mulheres que estão aí, que estão empoderadas, que estão fazendo história. Eu tive mais contato com as meninas. A Daciane, então, eu vivi atrás dela. Ela fazendo os discursos e eu atrás, para assistir, né? E temos mais depoimento, viu? A gente vai ver agora, o John, o depoimento da Mônica Silveira, que ela teve uma trajetória belíssima aqui na TVC. Faz pouco tempo que ela nos deixou, nos deixou porque está com outros projetos, com outros planos, mas ela foi muito importante na história dessa televisão. Então, vamos ver agora o depoimento dela e voltamos já, já. Oi, Lana. É um prazer muito grande participar do Roda de Mulheres Especial, aqui direto de Macapá, para falar da TVC, onde eu trabalhei 38 anos e que só trago boas lembranças. Eu fui redatora, repórter, produtora, editora, apresentadora e até atriz. Fiz a produção do primeiro programa ao vivo, de debate, após a abertura política, o Espaço Aberto. Participei também como apresentadora e editora do Noite de Cinemas. Também fiz programas de cultura inovadores, como o Mural, e até o programa Papo Literário, que ficou 15 anos abrindo espaços para a literatura cearense, ao lado de muitos colegas, entre eles, a mais recente, Soraya Santos, que agora está à frente do programa, abrindo espaço para os escritores locais. Além disso, participei também de coberturas especiais eleitorais, fiz a cobertura da Copa do Mundo de 1990 na Itália, e também fiz várias coberturas presidenciais, de Sarney a Lula, de Fernando Henrique a Dilma Rousseff, ou seja, entrevistei inclusive Hugo Chaves, quando esteve em Fortaleza. Então, a TVC me proporcionou muita coisa, muito conhecimento, e prêmios, um deles, inclusive, ao seu lado. Então, eu só tenho a agradecer e parabenizar a TVC pelos seus 50 anos. É isso, maravilhosa, Monique. Muito linda. Maravilhosa. Então, é isso. Meninas, infelizmente, o nosso tempinho está acabando, mas eu quero que vocês, finalizando aqui, deixem um recadinho de vocês para a nossa querida TVC, antiga TVE. Pode ser? Eu estou muito feliz de estar aqui nessa Roda de Mulheres, sessão especial, onde se comemora os 50 anos da TV Educativa do Estado do Ceará. Eu sou ligada umbilicalmente à televisão educativa do Estado do Ceará, como diretora de escola, que recebeu, naturalmente, à época, os primeiros sinais do teleensino e que transformou muitas vidas através do teleensino. Por coincidência, também, eu fui presidente da TV Educativa do Estado do Ceará. Primeira mulher a presidir esta instituição. Engraçado que eu não queria ser professora, queria ser advogada. E minha mãe disse, minha filha, nós só podemos mandar para fora estudar em Fortaleza, seus irmãos homens. Então, você tem de ficar aqui e terminar e fazer o curso normal, porque tem empregabilidade como professora. Mas, hoje, eu sou muito feliz pela profissão que me escolheram e tenho tido muitas oportunidades. E uma das grandes oportunidades que eu tive foi como usuária da TV Educativa, como presidente desta casa. E, por sinal, hoje, como presidente do Conselho Estadual de Educação do Estado do Ceará, que é o órgão normativo do sistema de ensino, eu tive em mãos o parecer 760-94, que autorizava o funcionamento do teleensino no Estado do Ceará. Este parecer é da lavra do conselheiro, à época, Jorge Elias Carlos de Oliveira, da mesma família de Maria Antonieta Carlos, da mesma família do César Carlos de Oliveira. Foi justamente que implementaram, no seu início, emprestaram toda a sua esperança, toda a sua fé nesse empreendimento grandioso na área da educação do Estado do Ceará, sem me alongar, nem me aprofundar, na área cultural, na área jornalística. E a TV é um patrimônio do Estado do Ceará. Eu tenho sentido muita falta da TV educativa na área do teleensino, não como foi feito à época, mas pegando a sua bagagem, a sua experiência, o seu pioneirismo no teleensino, que ela se reinventasse e oferecesse outras oportunidades para quantas pessoas, quantos alunos, quantas pessoas que estão no interior sofrendo, sofrendo o que eu digo, ainda com muita precariedade no desenvolvimento do ensino, embora o Ceará esteja numa vanguarda espetacular nas avaliações, mas ainda me preocupa muito a formação dos professores e mesmo as Nações Unidas têm proclamado que daqui a um certo tempo no mundo inteiro haverá ausência de professor habilitado, porque é uma profissão pouco procurada. Então, a TV, o teleensino, como a época, que foi necessário para que ela implementasse de quinta a oitava série no prolongamento do ensino de primeiro grau por conta da lei 5.692, por falta de professores, que naturalmente que a televisão volte a seu papel revigorada, reinventada, numa reengenharia para servir a nossa população nos dias de hoje. Parabéns, TV Educativa, meus cumprimentos e eu tiro o chapéu. E muito obrigada pela participação nessa roda de mulher, que às vezes a gente fica querendo falar mais porque mulher é muito faladeira, e o tempo é muito reduzido. Mas, de qualquer forma, o meu abraço, o meu carinho, o meu respeito à teleeducação e à televisão educativa do meu coração. Obrigada. Como não me emocionar em estar aqui? Isso que a professora Ada colocou, eu tenho o mesmo pensamento, Ada, porque eu sonho ainda, mesmo não estando mais aqui, saí daqui, fui para a Secretaria de Educação, fiz uma pós-graduação em Novas Tecnologias e Educação à Distância, que era um segmento praticamente convergente e era uma sequência. então fui fazer uma formação em como implementar os laboratórios de informática, fiz parte dessa política, depois fui para a literatura em sala de aula, sou escritora, infante juvenil também, então queria ver as crianças e receber os livros. Então, assim, muito se pensou num projeto para a TV. Primeiro dizer que me sinto filha dessa casa, sou muito grata ao trabalho que fiz na Secretaria de Educação do Estado, foi uma contribuição nas políticas mais diretamente, mas, assim, sou muito filha daqui. A TV educativa, para mim, é como uma mulher também que conheci e vi para ter um projeto. E sempre sonho que ela tenha um projeto, que agora estamos falando de inteligência artificial. Quando nasceu a televisão, o teatro não acabou. Então, assim, gente, uma televisão educativa, estar viva, televisão é muito caro. Fazer uma televisão custa muito, é muito caro. Mas o que ela pode disseminar para a população, como a professora Ada falou, para chegar nos rincões mais distantes, em situações de educação rural, em situações precárias, como a gente teve na pandemia? Imaginem que é uma banda larga atender a todo o Estado, em favelas, não tinha como. Mas uma televisão chega, a televisão aberta chega. Pode ter os streamers, as plataformas, mas a televisão chega. Então, o que eu desejo para essa televisão é que ela se revigore, que ela continue, que ela, há 50 anos, que dá de linda para uma mulher, que ela tenha um projeto, que continue sendo um projeto que leve cultura, que leve educação, que leve um jornalismo crítico. Uma coisa interessante foi que a gente sempre pôde fazer isso, mesmo sendo uma televisão pública, ela não era uma televisão chapa branca, oficial. A gente tinha liberdade de fazer, a gente tinha liberdade de criar. Então, sempre me senti muito honrada pelas pessoas com que convivi, pelos amigos que fiz. Então, Lana, muito grata por esse convite, porque tem tantas mulheres que também fizeram essa história e estar aqui com essas mulheres também de hoje que estão aqui. É uma alegria, estou com o coração tocado. Então, desejo tudo de bom nesses 50 anos e que venham muito mais 50 anos para a TV. Obrigada. Nascida a TV educativa. Obrigada, Vânia. Bom, gente, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer da minha alegria, da minha honra, estar nesse espaço, esse espaço que, durante esses 50 anos, realmente revolucionou. revolucionou a cultura, o saber do nosso Estado, com tantas mulheres. Não podia ser diferente, nós estamos com mulheres aqui que deram e continuam dando sua contribuição nas mais diferentes áreas. Isso é muito importante. Quero dizer que foi uma ferramenta e é, principalmente na década de 80, com relação às lutas sociais, às lutas nossas, que abriu um espaço nobre, hora do almoço. Todo mundo estava vendo a gente discutir as necessidades nossas, os preconceitos, enfim. Só agradecer, dizer que também se quebra imposições do silenciamento, do apagamento nosso ao longo da história. Então, a TV, a TVC, a TVE, seja que não me dê, mas está se reinventando e é um espaço nosso. E muito feliz por estar aqui. Muito obrigada, Lana. Eu que agradeço. Vou falar bem pouquinho, só quero agradecer a TVC, quero agradecer a Lana e as meninas que estão aqui. Eu quero agradecer os 50 anos da TVC, desejar vida longa para essa televisão que tanto fez pela gente, pela cultura, pela educação, por toda essa história que vocês contaram. Eu quero terminar com uma frase que eu achei linda. Ela falou assim, eu tenho uma ligação umbilical, eu achei isso tão lindo, tão mulher, no final das contas, nós todas, empoderadas, briguentas, maravilhosas, pensamos no cordão umbilical. Isso é tão lindo, gente. Não é? Gostei, viu, querida, disso? É muito feminino. Gente, muito orgulho. Muito obrigada. Muito obrigada. de ter vocês aqui. É muito especial mesmo nesse momento, viu? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Olha aí. E olha quem vem entrando aqui. Para terminar com chave de ouro aqui. Champanhe. Vamos para brindar aqui. Por isso que ela sumiu. Vou tirar uma foto assim. Mas antes de terminar, eu gostaria de falar do meu orgulho de fazer parte dessa história. Obrigada, Adelina. A TVC é uma emissora que nos abraça, que nos permite falar para públicos diversos. Nós, mulheres, temos aqui um lugar de fala. Então, vida longa, TVC. Obrigada por sua audiência. A gente se vê na próxima semana. Obrigada a você. Obrigada. E vamos terminar com a Lucinha Menezes. Desde menina caprichosa e nordestina Eu sabia que minha cindera no Rio de Morá. Em Ararip, voltei com o chofé do jipe, que descia pra ser jipe, pro serviço militar. Esse maluco me largou em Pernambuco, quando um cara de trago me pediu pra namorar. Mais adiante, num estado interessante, um cachêro viajante levou pra marcar bar. Uma cigana revelou que a minha sorte era se encarar naquele norte que eu não queria acreditar. Juntei os travos com um velho marinheiro, viajando o seu cargueiro que calhou no Ceará. Voltei pro craço que fazia artesanato de barco e barato pro amor de economizar. Eu era um grupo também sem lugar ouro um mais bem feito que o outro.